Salve rapaziada, Davizinha FF tá vendo a minha vitória pra vocês Já chega se inscreve no canal Compartilha também com seus amigos que hoje o vídeo tá muito insano Então eu conto vocês aí pra bater aí ó Doze inscritos o mais rápido possível É isso, fiquem com Deus, sou de todos vocês Até o próximo vídeo, valeu, fui! Você aí, quer comprar diamantes mais barato E de forma segura? Acesse Redos Coins Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição Que você já vai direto pro site e vai comprar diamante Mais barato do que em qualquer outro lugar Agora eu tô com a Aris muito ruim Sabe Caio? Só que você não botou meu nome não, rapaz Eu tô com a maior briga Sabe a Strix? Eu sou o cara de desert não, velho Só apagar live, ninguém te bate Mas mano, mas mano, não apagar live, rapaz Cadê o Dante? Você tá na casa, velho? Aham Aí não adianta nada, mano Já pensou, eu passei 10 horas do live Aí eu passei o cara, vamos apagar live 10 horas do live Mano, eu tô maluco, mano Ah mano, meu zelo tá acessando desde ontem Você sabe, gente? Tá acessando desde ontem A gente tá com o flash, fica salvo aí rapazada, coloca no flash aqui Caraca, nunca dormi sem ele Tava sério, isso aí é idiota Tava de fazer nós, mano Pai, eu, eu Tava de nada, calma, mano Daqui a pouco vai ter uma máquina Tava de sosa, mano Tava de cara, mano Fala de cara, mano Fala de cara, mano Fala de cara, mano Eu não achei de ódio, mano Fala de cara, tu tá Fala de cara, todo mundo já tá Fala de cara, tu tá Os dois que quiser, os dois que quiser eu não vai fechar o outro não, trampa Vai estar um... Vai ficar muito mais, mas, o mesmo que quiser vai ficar bom Vou aqui, antes de fechar o outro, deita sempre um Presta, resta, resta Fala de cara, rap 1, 2, 3... Só que joga de Doce também Eles podem rezar na Aranha Não, não pode Toma a lição pra ela Sabe tudo escapado Não, não vai Pô, não vai Eita Ome Ficou bem Dessir Opa, tá você Já tá no Já tá no É tão legal do jogo não, cara Mas sai do chão, mano A gente se mora já, por exemplo A gente se mora já, por um pouco A gente se mora já, por um pouco Tá, eu estou aqui Fico, agora eu vou te dar É, peraí, mamãe. Deixa eu entender que você botou no momento. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem ainda, Davi Fernandes. Caraca. Caraca. Não viu o boneco dele. Caraca, caraca. 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 Ela eraсmo? packetk. ойP Caraca. 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 Coitou 1 sou. Typico é demais. O que é isso? Fala, Baitão de Coração aí, compartilha a live, tamo junto é nóis, no 3x Fala, Baitão de Coração aí, abaixei já o nível do Mario, melhorou aí, rapaziada Fala, 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 Fala Fala, Fala, Fala Fala Aí! E aí a minha vai sair. Ali 5, 4 é repetitizada. Corta o passe. Sim, vamos, vamos! Não dá pra começar a ficar no normal, é só espirando agora. Eu não vou deixar o pato aqui, é bagulho que eu não quero, né? Eu já estou fazendo o pato aqui, tá? É que eu parei porque eu sei lá, né? Eu não vou deixar o mania muito chegando. É muito desgraçado, caralho! Tá aqui, né? Ai, não tá aqui! Desculpa, desculpa! É nóis Lohan, obrigado aí. É nóis Lohan, obrigado aí. É nóis Lohan, obrigado aí. É nóis Lohan É nóis Lohan, obrigado aí.